Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo, é primavera Te amo, meu amor Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti, baby Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo É primavera Te amo, meu amor Trago esta rosa Paralita Trago esta rosa Paralita Trago esta rosa Paralita Paralita Meu amor Eu quero estar junto a ti Eu quero estar junto a ti Eu quero estar junto a ti É primavera Te amo Meu amor Trago esta rosa Fala linda Trago esta rosa Fala linda Trago esta rosa Fala linda Meu amor Oh 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 Ah 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 Ah